Já que o verdadeiro Natal é aqui no Palo Norte, eu vim conferir com os meus próprios olhos. Queria saber se você viu andando por aqui um velhinho com a barba branca. Junt em córnica. E o senhor viu o Papai Noel por aí? Ih, congelou. Ih, gente, cansei. Isso aqui é um Natal de verdade? Vai pro Boulevard Shopping Vila Velha. Natal de verdade, Boulevard Vila Velha. Tem Papai Noel, uma linda decoração e uma super promoção. Nas compras acima de 350 reais, você ganha um panetone da Cacau Show. Então, vamos lá.